Que a graça e a paz do Senhor continuem a transbordar em nossa vida. Amém? Que bênção estar com vocês aqui hoje, no culto das 19 horas e 30 minutos, para exaltar o nosso grande Deus. E que bom que você veio para adorá-lo, para louvá-lo. Hoje, às 17h30, nós tivemos a alegria de receber o reverendo Adail Sandoval. Hoje de manhã eu preguei com tanta empolgação e teve batismo, que eu nem avisei a igreja de manhã. Mas se você quiser ouvir a mensagem que o pastor Adail pregou, é só você entrar lá no YouTube. Foi uma grande mensagem, foi uma bênção para o nosso coração. Entra lá no YouTube da Igreja Presbiteriana do Guaradois, certamente você vai ser muito abençoado. E nessa noite, irmãos, Deus trouxe ao meu coração um texto que está lá no profeta Isaías, no capítulo de número 5. Isaías, capítulo de número 5. Abra comigo sua Bíblia lá no profeta Isaías, capítulo de número 5. Isaías 5. Eu quero convidar vocês a colocar de pé. Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo de número 5. Esperar que todos encontrem para que façamos a leitura deste precioso texto da palavra do Senhor. Profeta Isaías, capítulo de número 5. Diz assim a palavra de Deus. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vidas escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, venho a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos darei a saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de páscoa. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Tornarei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abróleos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Todos comigo, sete. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. E eis aí quebrantamento da lei, justiça. E eis aí clamou. Pai, tem misericórdia de nós. Nós somos pecadores, Deus. Mais do que pedir misericórdia, eu agradeço a misericórdia que o Senhor já tem tido. Porque se o Senhor fosse nos tratar conforme as nossas iniquidades merecem, Senhor, nós estaremos acabados. Nós estaremos perdidos. Mas nós nos humilhamos hoje diante do Senhor, grande Deus. E pedimos, Deus, que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades. Deus, foi a palavra que Tu me deste, ó Deus, neste texto tão precioso. Ó Deus, que tem lições tão claras para cada um de nós. Deus, que nós revisemos a nossa vida. E como temos nos portado diante do Senhor Deus ao ouvirmos esta mensagem da Tua palavra. Pai, pedimos-te que esta palavra, Deus, além de falar a nossa alma, exalte o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Ele, Deus, ó Pai, foi esmagado, ó Deus, na cruz, para que eu e meus irmãos tivéssemos vida eterna. Sim, Ele foi pisado, ó Deus, ó Pai, para que nós, ó Deus, ó Pai, fôssemos aceitos diante da Tua presença. Ó Deus, deixa-nos confiar sempre em Jesus. Dá-nos um coração, Deus, totalmente de Cristo. Deixa-nos olhar para o Senhor. Que tenhamos, Deus, um relacionamento vivo e pessoal com Ele. E que o Senhor, ao procurar fruto em nós, por causa da obra dEle, o Senhor não veja em nós uva brava, mas que nós sejamos, ó Deus, fruto agradável ao Senhor. Ó Deus, fala o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, O profeta Isaías vive em dias de grande incerteza mundial. E no começo do seu ministério, Israel e Judá, principalmente, é caracterizado por uma grande ostentação litúrgica no culto. Ó, amados irmãos, mas o culto daquele povo desagradava tanto a Deus, que Deus dizia que quando eles vinham para o culto, é como se eles estivessem com as mãos cheias de sangue. Eu imagino, as mãos pingando de sangue. Eles ofereciam sacrifícios e tinham toda a parafernália da religiosidade. Observavam todas as festas judaicas, mas eles exploravam os seus irmãos. Eles extorquiam os mais pobres. Eles abusavam dos necessitados. Eles traíam as suas esposas. Eles viviam, amados irmãos, uma vida de pecado e uma vida distante do Senhor. E para contar ao povo de Israel a sua história e deixar o povo perplexo, o Senhor manda Isaías contar uma parábola preciosa, que é a parábola do nosso texto, a parábola da vinha. E ele diz, cantarei ao meu amado, ele diz aqui, esse amado dele é o Senhor, irmãos. O cântico do meu amado é respeito da sua vinha. E no cântico que Isaías canta a Deus, revelando o relacionamento de Deus, esse amado com sua vinha, ele conta que o Senhor plantou uma vinha num outeiro fertilíssimo, certo? Numa ladeira de uma montanha, num canto, amados irmãos, uma terra muitíssimo fértil. E o Senhor, então, sachou aquela terra, ou seja, abriu buracos, limpou-a com sua própria mão. Ele escolheu, amados irmãos, as melhores mudas de videira para plantar naquele lugar. Ele escolheu a terra que já era adubada. E ele, então, pôs uma cerca muito grande naquela vinha, fez até um muro em determinada parte do lugar. Se não bastasse, fez uma grande torre para que quem estivesse ali pudesse observar toda a plantação da vinha e todas as vides, de maneira que animais não entrassem ali, para que aquela vinha fosse estragada, amados amigos e irmãos. E se não bastasse tudo isso, até um lagar ele preparou. O lagar, amados irmãos, era o tanque no qual, onde as uvas eram pisadas pelos viticultores. E, então, dali se extraía o suco de uva e o vinho, amados irmãos, que a Bíblia diz que alegrava o coração do povo de Deus naqueles dias. E o texto diz que esse homem, que é Deus, plantou essa vinha. E quando ele chegou para colher na vinha, a vinha deu uva brava. Uva brava, que, amado irmão, é uva passada. É uva com gosto de podre. A palavra usada para brava no hebraico aqui significa mal cheirosa. Uma uva podre, uma uva passada, uma uva com gosto azido, uma uva, amado irmão, que cheirava mal. Então, esse senhor vira para os homens de Jerusalém e de Judá e diz o seguinte, julgai entre mim e a minha vinha. Existe alguma coisa a mais que eu poderia fazer pela minha vinha que eu não fiz? É para deixar os judeus perplexos essa pergunta? E ele diz, já sei o que eu vou fazer com a minha vinha. Eu vou tirar a cerca, eu vou quebrar o muro, eu vou deixar que os animais a pisem e a destruam e acabem com a sua soberba. E quando os judeus estão assustados, irmãos, o senhor revela na sua palavra que ele é o senhor da vinha. E quem é essa vinha? Ele diz no versículo 7, porque a vinha do senhor dos exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta dileta do senhor. Eles eram a vinha que Deus cuidou e cultivou com tanto carinho. Este desejou que exercessem juízo, direito. E eis aí quebrantamento. Eles violavam a lei. Algumas traduções dizem assassinato. Havia quebrantamento da lei. Havia assassinato dos irmãos. E até aqui, diz o texto, clamou. O povo está gemendo pela opressão da sua liderança. Irmãos, o que esse texto tem para mim e para você? Hoje nós vamos aprender aqui algumas lições da parábola da vinha. A primeira lição da parábola da vinha, para o seu e para o meu coração, é a seguinte. Deus abençoa o seu povo. Primeira lição da parábola da vinha é Deus abençoa o seu povo. Irmão, como Deus abençoa Israel? Israel era cativo no exílio, no Egito. Amado irmão, era um povo escravo. O que Deus fez por esse povo? Levantou Moisés, mandou Moisés, amado irmão, enviou dez grandes pragas, destruiu a nação mais poderosa do mundo naqueles dias e uma das nações mais poderosas e ricas da história da humanidade. para libertar o seu povo. Com grande poder, o Senhor tirou o povo de lá. Todos os primogênitos do Egito morreram, mas os primogênitos do povo de Deus foram preservados. Amados amigos e irmãos, Deus libertou o seu povo. Olha como Ele cuida da sua vinha. Se não bastasse, Ele abriu o mar vermelho e o povo passou com pés enxutos e os soldados egípcios que os perseguiam morreram, sepultados no meio do mar. Depois, irmãos, Deus conduz o povo. Quarenta anos pelo deserto. É isso que Ele está dizendo para esse povo. Eu cuidei de vocês. Deus mandou pão do céu. Deus mandou água quando faltava. Deus mandou carne. E Deus aguentou a rebelião do povo e não destruiu. Terceira coisa que Deus faz. Deus dá a esse povo a terra prometida. Deus bota Josué à frente do povo. E Ele luta as batalhas do Senhor. E deixa o povo instalado, amado amigo e irmão. Com Davi, o reino cresce e se expande para as fronteiras para as quais Deus tinha planejado. Deus abençoou esse povo. Deus os colocou na terra. Se não bastasse tantas bênçãos, amados irmãos, Deus também dá a eles prosperidade. Israel enriquece ali. Israel se torna próspero. Se não bastasse tanta bênção, Deus falava com eles no meio do caminho, irmãos. Deus deu a eles a sua palavra. Deus falava com eles. Deus apareceu na nuvem. Deus falava direto com aquele povo. Aquele povo ouvia a voz de Deus. E agora eles tinham a lei do Senhor. Eles eram o único povo que tinha uma carta de amor de Deus mostrando como eles deveriam viver para agradar a Deus. Deus fez tudo isso por aquele povo. Deus é um Deus bom. Você já parou para pensar em tudo aquilo que o Senhor já fez por você? Deus abençoa o seu povo. Você que creu em Cristo Jesus, você está vivo aqui hoje por quê? Pela graça de Deus. Você nasceu numa família abençoada ou numa família difícil, mas chegou até aqui e foi sustentado por quê? Porque Deus tem te alimentado. Por que você tem comida? Porque Deus te alimenta. Por que você tem um bom emprego e está dando certo? Porque Deus te deu emprego. Por que você veste uma roupa boa e até passa um perfume para ficar cheiroso ou cheirosa? Porque Deus está te dando tudo isso. Ah, meu querido, se você tem uma esposa linda, abençoada, crente que é fiel a você, você acha que é porque você é o bonitão da Bala Chita? Não, não, meu irmão. Foi porque Deus te deu. A Bíblia diz que a boa esposa é a herança do Senhor. Se Deus te deu filhos preciosos que estão sendo criados no caminho do Senhor e são uma bênção, é porque Deus te deu. Sobre tudo isso, amado irmão, Deus deu Jesus na cruz para morrer no seu lugar. Esse Cristo ressuscitou e Ele te deu o Espírito Santo. Igual aquele povo, meu querido irmão, Ele te deu a sua palavra e você pode sair da sua casa e vir aqui no domingo, certo de que você vai ouvir uma pregação da palavra de Deus e Deus vai falar com você para a glória e honra do nome de Jesus. Esse Deus fala com você, deu o Espírito Santo, deu essa palavra para você ler em casa, te deu doze talentos, de maneira especial, de forma que você é único ou única. Não há ninguém igual a você. Não há ninguém que se compara a você. Ele tem te dado a possibilidade de servi-lo. Ele tem cuidado de você. Ele tem te dado saúde. E até no dia em que você passou por uma grande luta, a perda de alguém que você amava demais, Ele esteve ali cuidando de você. Lembra aquele dia da dor de dente, excruciante, de madrugada, não tinha melho, você gritava, lá estava o Senhor, abençoando você. Naquele dia no futebol que você estava ali jogando, ninguém te bateu sozinho, você quebrou a perna. Lá estava o Senhor do seu lado. Naquele dia em que você, jovem, adolescente, chegou naquela moça, cheia de esperança e ela te deu um fora. Foi livramento. Aleluia, glória a Deus por isso. Lá estava o Senhor do seu lado. Na verdade, naquele dia em que você chegou ali, estudou para o concurso e faltou uma questão para você passar. Não era o projeto de Deus que você estivesse ali. Ele queria te abençoar desse jeito. Ele não queria te abençoar desse jeito, ele queria te abençoar de outro. Deus tem cuidado de mim e de você. Quem é tão bom como o Senhor? Como é, irmãos, que nós vamos murmurar do Senhor? Naquele dia em que você bateu o carro, sabe por que você não morreu? Porque Deus te livrou. Naquele dia em que teve a turbulência no avião, que você pensou que tudo ia acabar, o avião ia descendo. Nossa, Senhor, me socorre! E Deus aprumou o avião. Louvado seja Deus por isso. Foi Deus, irmão. Tudo é Deus quem faz. É Deus quem cuida de você. É Deus quem cuida de mim. Como é que nós vamos murmurar desse Senhor tão bom em situações difíceis que nós passamos? Ele deu Jesus na cruz por nós. Ele tem feito tudo de bom por nós. E como diz nosso irmão Baruc na sua música, ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Deus é bom demais. Deus fez tudo por você. Se ele fosse me tratar ou tratar você do jeito que nós merecemos, nós já estaremos no inferno, irmãos. E como nós murmuramos desse Deus? Como nós lamentamos? Como nós deixamos nos abater por uma notícia ruim? Por uma enfermidade? Ou talvez por um assalto? Será que a mão de Deus se encurtou? Ninguém tira você das mãos de Jesus. Se você creu nele, você é salvo. E mais do que isso, ele diz, nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Ele está ao seu lado todos os dias. E muitas vezes você está pedindo algo, pedindo algo. Como Jairo pedia a cura da filha. E de repente a filha morre. E você entra em depressão. Mas preste atenção. Tem dia em que você quer cura. E Deus quer te dar ressurreição. Deus quer fazer algo maior do que você imagina. Como é que você vai duvidar desse Deus? Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Vamos cantar comigo? Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, que Deus faça de nós, homens e mulheres mais agradecidos. Amém? Deus nos cerca de tanta bondade. Faz tantas coisas boas por nós. Nós não merecemos. E quando algo não sai do jeito que a gente queria, nós ficamos com raiva de Deus. Nós damos ouvidos à voz do diabo. Nós deixamos o nosso ânimo se abater. E o espírito de gratidão se esvai de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Senhor, dá-nos um coração agradecido em nome de Jesus. Amém. Mas que outra lição, amados irmãos, a parábola da vinha tem para nós? A primeira é, qual foi? Deus abençoa o seu povo. Segunda lição da parábola da vinha, sabe qual é? O povo peca contra Deus. Deus abençoa o seu povo, mas o povo peca contra Deus. Nós vamos ler, amados irmãos, versículos 2 a 4 e depois versículos 7. Eu vou ler o 2, vocês leem o 3 e o 4 e o 7 a gente lê junto. Sachoa, ou seja, não vou ler o final do 1 aqui. O meu amado teve uma vinha no orteiro, um orteiro fertilíssimo. Sachoa limpou-a das pedras, plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas dê uvas bravas. 3 e 4, você. Versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos exércitos, vamos lá, é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. E eis aí quebrantamento da lei. Justiça e eis aí clamor. Ah, amados irmãos, Deus é tão bom conosco. E como nós agradecemos um pecado com rebelião. Deus fez tudo isso para Israel. Israel deveria ser a uva mais doce para o paladar de Deus. Mas Israel idolatrou. Israel se aborreceu do Senhor. Israel tinha um culto hipócrita, caracterizado por inúmeros sacrifícios, por seguir os rituais dos dias de Isaías, literalmente, amados amigos e irmãos, mas por uma falta de essência, falta de espiritualidade, falta de virtude no coração. Eles cumpriam todas as regras da religião, mas eles não tinham um coração transformado. Eles seguiam toda a parafernália, mas eles faziam diferença entre o sacro e o profano, entre o santo e as coisas diárias, amados amigos e irmãos. E o que acontecia é que eles tinham uma vida no templo, no qual apareciam as pessoas mais piedosas. Mas quando eles saíam da igreja, eles tinham falsos ídolos que adoravam nas suas casas. Eles traíam suas esposas. Eles extorquiam seus próprios irmãos. Aqueles que não tinham condição de pagar as suas dívidas, eram tomados por escravos, mesmo sendo filhos de Deus. Amados amigos e irmãos, aquele povo se tornou uva brava. E o Senhor pergunta para os homens de Judá, de Jerusalém, que farei eu à minha vinha? Existe alguma coisa que eu pudesse ter feito a ela que eu não fiz? E ele diz que a sua vinha era Israel, e a sua planta dileta os homens de Judá. Ele esperou juízo, direito, com a postura correta, e havia quebrantamento da lei, assassinato. Ele esperou justiça, uma vida piedosa, de quem creu na bondade e na salvação de Deus. E havia clamor, gemido, choro e lágrimas, porque o próprio povo de Deus oprimiu o povo de Deus com a vida de pecado, uma vida errada. Deus abençoou o seu povo, mas o seu povo peca contra Deus. Será que você é melhor que o povo de Judá? Será que você... Pastor, eu não estou extorquindo nenhum irmão. Eu não estou brigando com nenhum irmão. Eu não estou batendo em ninguém. Mas como você tem agido? Eu quero fazer algumas perguntas a você. Você é fiel no dízimo? Você fala mal dos irmãos? Você nunca ora nem lê a Bíblia durante a semana? Você, jovem, ou até pai de família, tem visto pornografia lá na sua casa? Você que se descrente está de conversinha fiada com uma colega no trabalho, mesmo sendo casado? Ou você, mulher casada, está dando bola para homem ímpio no seu trabalho? Você não investe na vida espiritual dos seus filhos? Você tem inveja quando Deus abençoa os seus irmãos? Ou quando Deus deu dons e talentos a eles que se destacam mais do que os seus? Você tem inveja? Você não trata bem seus irmãos em Cristo? Você rejeita ajudar a quem precisa de você? Não demonstrando amor de Deus em seu coração? Você maltrata seus líderes espirituais ou alguma vez já maltratou seu pastor e a família dele? Que tipo de frutos você tem dado? Você é uva boa ou você é uva brava? Se o senhor fosse falar de que fruto você é? Você é uva boa ou você é uva brava? Você é fruta perfumada e doce que agrada o seu senhor? Ou você é algo azedo, algo amargo, algo que cheira mal que causa o geriza no seu Deus que deu Jesus na cruz por você? Que tipo de vida você tem vivido, meu querido irmão? Alguma coisa na sua vida que desagrada o senhor? Ah, meu irmão, a Bíblia diz que nós somos pecadores e que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus não se ilude com você e comigo. Deus não acha que eu e você somos as pessoas mais santas e perfeitas do mundo. Você pode até ter uma aparência de piedade exterior, mas todos nós sabemos o que passa no seu coração. E mais do que eu e você, o senhor sabe quem nós somos. E não há como esconder a maldade do nosso coração de Deus, amados amigos e irmãos. Deus não é inocente. Deus conhece os pecados contra os quais cada um de nós luta. Mas, amados irmãos, o que Deus requer é que nós lidemos com o pecado da maneira correta. Há duas maneiras de lidar com o pecado. Ou você encobre o pecado e diz que não cometeu. E é como quem come e limpa a boca e diz não fiz nada de errado, não comi comida que não podia. Ou você diz é verdade, eu fiz um monte de coisa errada, eu sou pecador diante do senhor e se Deus não tiver misericórdia de mim, eu estou acabado. Provérbios 28, 13, diz, amados irmãos, que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confesse e deixe alcançará misericórdia. Se você, meu irmão, tem pecado contra Deus, nessa noite admita os seus pecados. Nessa noite clame a misericórdia do senhor. Mas se você disser, não, o pastor está batendo em mim, está falando desse negócio de dízimo, é porque quer que todo mundo da igreja tenha salário melhor. Você está deixando de ouvir a voz de Deus, está racionalizando no seu coração e não há esperança para você. Se arrependa hoje do seu pecado, se arrependa da vida de hipocrisia que tem levado, se arrependa hoje e clame o perdão de Deus. Ninguém é melhor do que o outro, ninguém pode atirar pedra no outro. Mas, irmãos, nós devemos nos humilhar diante do senhor. Que Deus não deixe você ser uva brava em nome de Jesus. Amém? Se você tem sido uva brava, que o senhor mude a sua vida e que você se arrependa hoje e que você vire uva doce. Aleluia! Uva perfumada, cheirosa. Uva que agrada o Deus que plantou você nesse mundo. Que o senhor traga arrependimento para a sua vida em nome de Jesus. Se você tem pensamentos impuros, se você tem um namoro impuro, se você é um corrupto, se você é um mentiroso, que o senhor tenha a misericórdia da sua vida em nome de Jesus. Se arrependa, meu irmão. Não há pecador tão sujo que Jesus não possa limpá-lo. Não há pecador tão perdido que Jesus não possa achá-lo. Não há pecador, amado irmão, tão desviado que o senhor não possa encaminhá-lo. Se você se arrepender hoje o senhor pode mudar o seu coração. Que Deus transforme a sua vida em nome de Jesus. Amém! Mas que lição mais, amado irmão, a parábola da vinha tem para nós? A primeira, você gostou, não é? Deus abençoa o seu povo. Mas a segunda, o povo peca contra Deus. E a terceira e última lição, que eu quero ser mais objetivo hoje à noite, é a seguinte. Deus disciplina o seu povo. Qual a terceira lição da parábola da vinha? Deus disciplina o seu povo. Vamos ler, irmãos, versículos 5 a 7. Eu leio 5, a igreja 6, e nós todos de novo 7. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisado. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Ele te desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, eis aí clamor. O Senhor conta o que vai fazer com a vinha, irmãos? Ele diz que vai tirar a seca. Tirarei a sua sebe. Vai quebrar o muro. E vai deixar, então, que as pessoas vêm e pisem e pareçam destruir a vinha, torná-la em deserto. O Senhor vai deixar a vinha secar, não vai mais cuidar dela. Não será podada. A terra não será sachada. Mas crescerão com ela espieiros e abróleos. Agora a vinha vai sofrer. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Ah, amados irmãos, Deus diz que vai disciplinar seu povo. Sabe o que Deus está prometendo por Isaías aqui? Que Deus vai tirar a proteção dele de sobrejudar. E porque Judá tem idolatrado, e tem deixado Deus de lado, e tem sido falso na sua adoração, e não tem temido a Deus de coração, Deus vai deixar que as nações destruam Judá. E isso aqui que Isaías profetizou, irmãos, há alguns anos depois, se cumpriu, quando Nabucodonosor chegou na porta de Jerusalém com seu exército, e tomou aquela cidade, e a conquistou, e a manteve cativa por 11 anos, e depois a destruiu totalmente amados amigos e irmãos. Deus disciplina o seu povo. Irmãos, nós precisamos entender que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com instituições que têm compromisso com Ele. Enquanto Judá teve compromisso com Deus, Deus preservou. mas no dia em que Judá se rebelou de maneira amados irmãos, infertarada, Deus então disciplinou aquele povo. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus disciplina. Mas no seu caso e no meu, não perca a bênção. A disciplina não é para a destruição. A disciplina na vida do crente é para a restauração, é para a transformação, é para a mudança, é para moldar você e a mim à imagem de Cristo Jesus. Amados irmãos, o salmista no Salmo 119, 67, diz, antes de ser afligido, eu andava errado. Mas aí Deus o afligiu. Deus colocou a aprovação na vida dele, ele diz, agora eu guardo a tua palavra. No 71, ele diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Amados irmãos, Deus molda a nossa vida de algumas maneiras. Sabe quais são os principais meios que Deus usa para moldar a vida do crente? Palavra, oração e sofrimento. Não conheço ninguém que anda com Deus que não seja moído. Todo mundo que andou com Deus na história, de um jeito ou outro, foi alguém moído, alguém quebrado, alguém massacrado, alguém transformado. Lembra lá de Jacó, o grande enganador, o homem que levava vantagem em tudo. No dia que lutou com Deus e Deus se deixou vencer, o Senhor feriu a perna dele e agora ele anda arrastando a perna para sempre. Ele agora vai, ele foi ferido por Deus. Ele não é quem ele achava que era, ele precisa da graça de Deus. Lembra de Paulo? O homem que subiu até o terceiro céu, o homem que viu coisas gloriosas, ele viu Jesus da glória, ele viu coisas que eu e você vamos experimentar no céu, nunca ninguém viu o que ele viu, estando aqui na terra. E então ele disse, para que eu não me sobevecesse com a grandeza das revelações, foi me posto uma estaca na carne, a ideia da palavra é essa, uma estaca grande, e eu pedi ao Senhor três vezes, tira de mim esse negócio, Jesus está doendo. E Jesus disse, eu não tiro, a minha graça te basta. Paulo, o próprio Paulo, é disciplinado pelo Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, se você está sendo disciplinado, preste atenção, isso é prova de amor por você. Hebreus 11,6, amado irmão, diz o seguinte, porque o Senhor corrija quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Se você está sendo corrigido, meu irmão, não é porque Deus esqueceu de você, é porque Deus te ama. Se Deus deixou o seu pecado ser pego, preste atenção, é porque Deus te ama e quer consertar a sua vida. Senão, o seu pecado ficava escondido e Deus não estava nem para você. Mas se Deus trouxe a luz, é porque Deus quer mudar a sua vida. Deus disciplina e açoita todo aquele a quem ele recebe por filho. Irmão, nessa igreja aqui nós já sofremos e choramos com muitos irmãos enfrentando a disciplina. Mas aqueles que entenderam o propósito da disciplina se arrependeram e choraram. E alguns se tornaram crentes muito mais piedosos do que antes de ser disciplinados. Alguns se tornaram leitores vorazes da Bíblia e memorizaram a Bíblia. Alguns pregam a palavra hoje e são grandes bênçãos. Mas porque o Senhor teve que expor a maldade para que a pessoa visse quem era. Teve que corrigir e humilhar e depois mostrar que a graça de Jesus é quem levanta e muda a vida. Irmãos, eu me lembro quando na minha juventude coração longe do Senhor eu andava cometendo alguns pecados que desagradavam a Deus. E a gente tenta racionalizar. não, eu sou jovem. Quando eu crescer isso aí eu corrijo. Mas de repente, amado irmão, Deus feriu uma pessoa que eu amava muito. Um relacionamento com uma pessoa que eu amava demais. Deus feriu aquela pessoa. E quando Deus feriu aquela pessoa, amado irmão, eu consertei na hora. Na hora. Não teve melhor coisa. Eu fui cair de joelho e pedir perdão. Senhor, eu sou teu. Me livra da cara de pau em nome de Jesus. Na hora. Na hora. Então, meu irmão, às vezes você está metido demais. Você está prepotente demais. Você está nariz em pé demais. Aí Jesus vem, te derruba e mostra quem você é. Aí você clama, Jesus me ajuda, me socorre. Aí ele te levanta. Sabe qual é a bênção? A palavra diz lá em 2 Cronica 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sanarei a sua terra. Se você, meu irmão, está sendo disciplinado, entenda bem, Deus é misericordioso. Ah, Deus disse que se você que se chama pelo nome dele se humilhar, se você voltar a orar, se você, meu amado irmão, buscar o Senhor, se você mudar de vida, ele vai abrir os céus, ele virá ao seu encontro, ele vai sair a sua vida, ele vai restaurar seu coração em nome de Jesus. Preste atenção no texto que foi lido na confissão hoje. Jonas, irmão, era grande profeta famoso em Israel, mas desobedeceu a Deus, Deus mandou para Nínive, ele foi para Tarsis e ali ele parou de orar. Deus manda tempestade para chamar a atenção dele, mas ele está endurecido, ele não ora mais. Os filhos do mundo, os macumbeiros estão nas suas macumbas, os fraticeiros invocando seus falsos deuses e ele no fundo do barco ronca. O capitão acorda, clame seu Deus, está todo mundo clamando seus falsos deuses, ele está inerte, está duro, é repreendido por um ímpio, irmão, quando ele revela quem é, os homens entram em desespero, ah, irmão, ele é jogado no mar, aqueles homens se convertem e lá naquele ventre, amado irmão, a Bíblia diz que no ventre do grande peixe que o escapou, que o salvou, diz assim, então Jonas orou ao Senhor, Jonas voltou a orar. Se você parou de orar, Deus vai te visitar com a bênção que vai te disciplinar e alguma coisa vai acontecer que vai fazer você voltar a orar. É assim, irmão, não tem jeito. Nós somos pecadores, nós somos falhos e por nossa índole própria nós não nos aproximamos do Senhor. Mas Deus nos ama tanto, irmãos, nos ama tanto, nos ama tanto que a sua vara e o seu cajado nos consola. Ele, quando ovelhas rebeldes somos e damos coice contra o Senhor, ele pega o seu cajado e então vai ali, amado irmão, na nossa virilha e quebra a nossa perna. e agora nós não podemos mais andar e ficamos e ele vem e nos pega no peito e nos carrega e nós sentimos o cheiro do pastor que nos ama, que nos leva no colo, que nunca nos deixará, que jamais nos abandonará. Se você está passando um momento de prova, se você está passando um momento de angústia, se você está passando um momento de provação, preste atenção, Deus não se esqueceu de você, Deus não te abandonou, Deus não é mal, lembre-se, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, é só porque ele quer você pertinho dele e não tinha jeito de você se aproximar dele se não fosse através dessa situação. Então aproveite essa situação de disciplina e angústia e corra para os braços do pai, corra para os braços do Senhor Jesus, correm lágrimas, a Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, corra para ele e ele estará com você, ele te abençoará, ele não te deixará, ele transformará a sua vida, ele moldará você à imagem de Cristo Jesus. Sabe por que, meus irmãos, esse Deus que abençoa seu povo, povo que somos rebeldes, eu e você, e o povo de Israel, e ele nos disciplina, sabe por que, meus irmãos, nós temos esperança porque a disciplina vai passar e vai acabar? Porque Jesus, como uva, foi massacrado na cruz do Calvário, ele foi pisado no lagar de Deus, ele foi esmagado pelos pés da ira do Deus eterno, Isaías disse que certamente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ele tomou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, somos sarados. Ah, irmão, Deus disciplinou Jesus para que você não recebesse a disciplina eterna, então creia que ele é o filho de Deus, creia que nunca ninguém te amou como ele, creia e se arrependa, oh, irmão, o que fazer depois de um sermão como esse? Seja mais agradecido na sua vida, pare de murmurar diante de um ou duas ou três ou dez ou cem situações difíceis, se você está em pecado, meu irmão, se arrependa, Deus tem perdão para a sua vida em nome de Jesus, se você está enfrentando uma disciplina, se você tem lutado e esmurrado e Deus bateu a cara na sua porta e as coisas não estão acontecendo do jeito que você esperava, isso não é porque Deus esqueceu de você, é porque Deus te ama e quer trazer você para mais perto dele, então sai desse salto, sai dessa dureza, volta logo para a presença do Senhor, ele te ama e quer você pertinho dele, ah, meu amado irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, que ele venha nessa videira, nessa noite, e depois do nosso arrependimento, ele procure uvas e que na nossa vida haja uva doce, haja uva perfumada, haja uva saborosa, que o Senhor colhe em nossa vida os frutos que são fruto da obra de Jesus na cruz do Calvário, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém, que você se levante e seja mais agradecido, se converta dos seus pecados e confie no Senhor, ainda no vale da sombra da morte, porque ele deu Jesus na cruz por nós, que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém. Vamos orar, irmãos? Amém. Amém.